A audiência foi proposta pelos deputados Maurício Scudillac, Volney Morastoni e Dado Xerém a partir de uma solicitação da Câmara de Vereadores de Navegantes. Os legisladores do município apresentaram aos deputados e ao Departamento de Transportes e Terminais do Estado, o DETER, uma pauta com reivindicações da população referentes ao serviço do ferry boat. Entre os pedidos feitos na reunião está a ampliação da gratuidade no transporte entre os estudantes. Hoje estão isentos do pagamento de tarifa os pedestres, ciclistas e motociclistas que moram em Navegantes e que trabalham ou estudam na rede regular de ensino de Navegantes e Itajaí. A intenção é que o benefício seja estendido aos alunos de cursos técnicos. As outras reivindicações estão relacionadas ao horário do funcionamento do DETER, que hoje é realizado somente na parte da tarde, a redução na tarifa para os veículos que utilizam este sistema de transporte e ainda a extensão do serviço a outros municípios vizinhos. Nos propuseram aqui que se fosse estendido a Balneário Camboriú, Pissarras, mais um outro município que eu não me recordo agora. Isso nós teríamos que alterar a lei, inclusive. Precisaríamos fazer um estudo do impacto que isso vai representar em recursos e depois encaminharmos um projeto para a Assembleia para alterar a lei, ampliando o atendimento às pessoas que trabalham nesses municípios. Os outros itens, o DETER vai fazer um estudo de viabilidade técnica e jurídica, para após isso, então, formatar um documento à Câmara de Vereadores e Navegantes e assim aqueles que vieram para essa audiência pública.